E hoje a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas há cerca de 50 anos como símbolo da nossa luta por melhores oportunidades. E de lá pra cá, muita coisa mudou, não é mesmo? Agora você vai ver numa reportagem que mostra a força da mulher. Especialmente durante a pandemia, enquanto muitos ficaram em casa, elas deixaram aí a própria família pra se dedicar ao trabalho. Agora a rotina da Patrícia é cuidar da casa dos filhos Matheus e Maria e do pequeno Henrique de dois meses. No período de licença maternidade, conciliar essas atividades sozinha não é mole não. Quando o pai Ronivon tá de folga, divide as tarefas. Mas a maioria dos dias é só ela e as crianças. Em dias que fica mais difícil, às vezes eu preciso muito fazer alguma coisa e ele tá inquieto. Eu ponho ele no bebê conforto e eles ficam brincando com ele, balançando ele um pouquinho, acalma, conseguem acalmar ele e consigo fazer as coisas. Mas até duas semanas antes do Henrique nascer, a Patrícia teve que enfrentar um desafio que não é comum pra todas as mamães, ainda mais agora. Trabalhar na área da saúde em plena pandemia de Covid-19. A auxiliar de enfermagem é funcionária de duas unidades de pronto atendimento em São José dos Campos e em uma delas concordou em continuar como assistente médica durante a gestação, cuidando de internados, muitas vezes positivos para o coronavírus. Eu lidava com crianças que passavam com suspeita de Covid. Teve até um dia que eu tive que ficar com três que estavam em observação e três suspeitas. Não tinha como colocar outro colega, que tava todo mundo ocupado. Só aumentei, paramentação, tudo, redobrei os cuidados. E a rotina era essa, cuidado redobrado. Em casa também chegava, era todo um esquema pra evitar contaminação por mim e por conta das crianças também. Até tinha pessoas que falavam, nossa, mas como que continua? É um risco? Todo mundo tá se pondo em risco. E se cada um for pular fora, como que vai ficar quem precisa da assistência, né? Muitas mulheres fizeram ou fazem parte da linha de frente do combate ao coronavírus na região. A médica Beatriz trabalha há mais de quatro anos no pronto atendimento da Santa Casa de São José dos Campos. São plantões de 12 horas lidando diretamente com pacientes com Covid. Nesse um ano de pandemia, ela chegou a ficar três meses sem encontrar a família por precaução. O pior foi ver vários colegas se afastando por pegarem a doença. Teve períodos que ela chegou a trabalhar por oito noites seguidas. Foi difícil, mas a gente conseguiu superar isso por entender da necessidade inicial desse afastamento. Hoje em dia a gente já tem se encontrado, tomando todos os cuidados, mas foi um desafio grande lidar com a saudade. As mulheres também fazem parte da linha de frente em outras atividades consideradas essenciais. A Adileia, por exemplo, é motorista de ônibus há um ano. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem e deixou a antiga profissão para realizar um sonho. As inspirações foram o pai e o marido, que também são motoristas de ônibus. Mas apesar da realização pessoal, o dia a dia tem suas dificuldades. Uma delas é lidar com o preconceito por exercer uma profissão que não é comum entre as mulheres. Meu pai é motorista de ônibus aposentado, então meu sonho sempre foi ser motorista de ônibus. E eu queria seguir a carreira dele. Tem passageiro que entra e olha assim pra gente, mas depois eles acostumam e acaba saindo ainda elogiando a gente. Logo que ela começou na profissão, já veio a pandemia e deixou a rotina ainda mais desafiadora. Além de se preocupar com o trânsito, ela precisa ser fiscal do uso de máscara em passageiros, nos coletivos. Todos os dias trabalha com o risco de contrair o vírus. A gente tem um pouco de medo, sim, mas a gente tomando os cuidados, todos os cuidados. Eu acho que a gente consegue levar direitinho e vamos lá. E por aí tem mais exemplos de mulheres que nesta pandemia continuam prestando serviço à população. Há 20 anos na Guarda Municipal, a Rosemary, que hoje trabalha no Almoxarifado, venceu a batalha contra a Covid-19 no ano passado. Chegou a ficar internada há 13 dias. Ao receber a alta do hospital, os colegas de farda fizeram um comboio com as viaturas em frente à casa dela. Ela recebeu tanto carinho... No dia das mães do ano passado, eu fui internada, fiquei internada há 13 dias. Não foi fácil, não. É um susto bastante grande, né? Quando eu cheguei em casa, meu marido falou assim, segura o coração aí. E que eu tive aquela surpresa de vários amigos lá no portão da minha casa. Foi bastante gratificante, muito emocionante. Eles torceram por mim, de verdade. Aliás, na segurança pública, eles ainda são maioria. Na Guarda Municipal de São José, onde a Rosemary trabalha, por exemplo, são 327 agentes homens e apenas 24 mulheres, o que corresponde a 7,3% do efetivo. Quando começou, apesar de muitos duvidarem, apoio da família não faltou. E isso foi fundamental para estar até hoje, mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Para as mulheres, eu deixo a mensagem de que nós somos muito fortes. Às vezes, a gente até nem sabe da força que a gente tem. Então, o que a gente espera, eu espero para todas as mulheres, é respeito, consideração. E que a gente pode, se a gente sonha e quer, a gente pode chegar onde a gente tem vontade. O fato da mulher estar presente não só na área da saúde, como em várias outras áreas anteriormente ditas masculinas, né? Confere uma delicadeza, uma leveza, uma sensibilidade com a qual a gente pode tratar as pessoas que buscam o nosso trabalho. É isso aí, linda reportagem, gente. Parabéns a tantas mulheres parecidas como essa que rompem barreiras todos os dias para dar o seu melhor todos os dias, né? Parabéns a tantas mulheres parecidas.